toquei toquei boa noite a todos vocês está começando mais uma live aqui no nosso canal você ainda não se inscreveu se inscreva ative o sininho para receber vídeos novos toda semana toquei essa galdepandemia aí não passa de uma gripezinha para uns para outros não toquei toquei e eu mais olha só oi pessoal tudo bem com vocês e mais olha só estou de volta estavam com saudade de mim então olha só eu queria dizer para vocês que de uma forma ou de outra estou de volta aqui no meu canal sim sim sou eu mesmo o tio voltou tio silvio então e eu queria dizer uma coisa para vocês que agora temos um apresentador ele que é apresentador aqui do nosso canal sim e com certeza eu estava de quarentena e ainda continuo de quarentena e quero dizer para vocês que você também tem que ficar de quarentena é porque essa gripezinha não é gripezinha não 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 é essa é uma pandemia que muita gente e não acredita se até eu fiquei é imaginando que isso aí não ia dar nada aqui a sua gripezinha mas não e olha só então pessoal estou de volta trazendo novidades e sim não escute esse presidente aí não porque no início também estava pensando a mesma coisa e não era uma gripezinha e daí as minhas irmãs estavam falando para não sair de casa e por causa dos meus pais e eu queria sair né porque eu tenho os meus negócios e no fim das contas daí tive que sair de casa e estou isolado do mundo mas você que está aí em sua casa também vendo esse vídeo você deve fazer o mesmo aí muita gente vai dizer não mas eu eu preciso trabalhar eu preciso ganhar dinheiro só que daí o que adianta você ter dinheiro e depois não ter onde gastar ou acabar morrendo com o vírus depois de ver vários vídeos aí na internet de pessoas que entende da coisa e não pessoas aí esses governantes que eu fico falando falando e sendo que o não é uma é uma coisa no brasil é uma coisa no mundo todos os países todos os países estão com esse problema né só que agora eles estão falando algo bem vamos dizer assim incrível né eles estão dizendo assim vamos ficar em casa vamos trabalhar em casa vamos trabalhar em casa e eu já faço isso há mais de 15 anos eu acho que é desde 2005 é 2005 vamos dizer assim 15 anos que eu trabalho em casa trabalho na internet porque às vezes não tenho trabalho em casa e você eu como que você vai ganhar dinheiro e apagar as suas contas e as suas despesas e eu já faço isso há 15 anos e com o intuito do nosso canal é mostrar para você que dá para você também trabalhar em casa sim eu não estou na onda do momento que é fique em casa trabalho em casa o meu canal já está no ar aqui desde 2018 e eu já trabalho com a corretora binder desde 2016 e eu já trabalho com os meus sites clientes programação desde 2000 foi 2005 né por aí então vou entrar aqui no meu site ó esse aqui é o meu site de vendas online mas o que que eu vendo eu vendo serviços é de vps www.vpsbrasil.com então já fazem 15 anos que eu trabalho com isso eu tenho clientes no brasil eu tenho clientes no brasil inteiro e no mundo também tem alguns clientes de fora não muitos mas tem e eles a compra o serviço comigo então o que eu faço eu tenho servidores que eu alugo no data center nos estados unidos e cria e crio meus vps e alugo aqui para o pessoal né então eles pagam mensalidade e usa os meus serviços então esse aqui é basicamente meu serviço principal daí em 2016 sempre procurei coisas novas em 2016 daí uma propaganda que apareceu eu entrei ali e tal era falar em opções binárias daí eu comecei primeiro comecei com os robôs mas não na baile né aqueles robôs que são programados que você só dá play diferente de boot assim assim da corretora bairro robôs que você entra lá e só dá play eles vão dar lucro só que daí na simulação é lucro 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 e depois você bota o dinheiro e acaba ficando no prejuízo só que daí eles eles operavam no mercado forex só que eu não entendia no mercado forex então eu dava play só play e achava que era assim e muita gente faz isso e muita gente faz isso e da play tá vamos encurtar o calço então eu trabalho com a minha empresa daí eu conheci a corretora bainer e depois de um tempo né comecei com os boots e tal e daí foi foi virando vamos ter assim um negócio um negócio na internet também mais outro porque daí eu criei meu canal e daí eu criei mais adiante criamos as nossas plataformas na verdade eu criei tudo né porque eu tenho eu sou programador também e só não faço programa de rádio já tentei ser locutor de rádio mas não deu muito certo eu tenho que parar e estou tentando a minha vida aqui na internet e dentro das minhas limitações é não são boas às vezes são boas mas o intuito do nosso canal não é fazer limitação e sim mostrar serviços para vocês então eu vou chegar lá daí temos a vps e daí aqui ó tem vários serviços aqui ó 10 pessoas alugam deposito na minha conta eu pago um boleto uso cartão de crédito essas coisas aí fora os pagamentos aqui tem tudo isso aqui ó até bitcoin agora então já é um trabalho que eu faço na internet é claro que desde que eu comecei eu fui um dos pioneiros na época e só que depois eu fui ainda vem a concorrência né não adianta que muitos clientes meus outros abriam negócios também parecidos mas poucos seguiram né isso é fato outros tentaram outras coisas e eu tô aqui firme e forte desde 2005 ganhando meu dinheiro na internet claro que eu fiz outros negócios físicos né também mas nenhum foi assim um rendimentos melhores que esses aqui porque esse aqui ó o meu computador é minha empresa então meu notebook agora tem notebook na época de computador aí até comprar o meu notebook foi foi indo aos pouquinhos né fui crescendo aos pouquinhos também empresa aqui então onde eu tiver se eu estou em casa eu tenho meu trabalho então eu ligo eu tenho eu preciso de internet luz e um computador funcionando né então já é ser um trabalho para fazer e agora com essa onda aí nessa pandemia que não é uma gripezinha não 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 é não tá matando muita gente e é um vírus que ele se alastra rápido né mas eu não vou falar disso porque tem milhões de vídeos falando disso aí no youtube eu também estou vendo alguns vídeos agora também de vez em quando e tal e daí as pessoas começaram a trabalhar em casa e remotamente tal e e eu faço isso a tempos mesmo antes de existir redes sociais então o youtube o facebook foi bem depois né e antigamente tinha um messenger a gente a gente falava no messenger pegar os contatos e ia conversando e tal e só que daí quando eu comecei assim quando eu me interessei pela em computador que eu fiz meu primeiro curso foi em 98 que daí eu achei o máximo né só que 98 era um windows 98 e estava começando até que funcionava direitinho mas o problema na internet não tinha internet então é na internet de escada e daí você teria que entrar a meia-noite para ter um impulso se você entrava durante o dia você entrava bem rapidinho para olhar alguma coisinha e tal você sabia que havia uma conta bem alta né e daí você criava contas grátis para entrar tinha vários discadores grátis que daí na verdade o discador era grátis mas você teria que pagar a ligação diziam que era ligação local e tal mas tinha o tal de pulso só que daí tinha um tempinho era um pulso daí depois da meia-noite era um pulso só e daí você ia até direto não poderia pegar desligar e ligar de novo e dava outro pulso então eu tinha que esperar até a meia-noite eu tinha 98 para poder entrar na internet e era discada era demoradinho e tal então mas depois quando eu comecei mesmo daí 2005 já foi sete anos depois né só que claro para mim ter o primeiro computador não foi em 98 porque daí 98 eu fiz o curso lá no progress e daí eu fiquei só no na ideia de um dia comprar computador e tal e daí quando eu consegui o computador usado ainda o rapaz vendeu um computador até que era bom na época mas quando ligava ele tinha que apertar lá o f5 arrumar a hora porque ele sempre vinha com a hora errada então era mas depois funcionava depois que eu fui juntando e isso não isso quando eu tive computador ainda era numa empresa que eu trabalhava lá e daí o senhor lá comprou e tal de eu trago depois que eu fui comprar o meu então demorou de fui comprando peças peças montando e tal e o notebook foi ter bem depois tá em 2005 daí eu comecei a me interessar para internet que que eu pensei assim ó eu disse assim não mas deve ter algum jeito de ganhar dinheiro na internet né eu sempre tava procurando e entrava no site entrava no MSN e conversar algum conversar algum outro mas dinheiro que é bom não ganhava nada né então daí tinha os fóruns os fóruns não tinha rede social nem orkut não tinha fórum daí o fórum era onde as pessoas conversavam e mandavam alguém tinha uma dúvida mandava ali outros conversavam daí basicamente ali que pegava os contatos e daí eu comecei a imaginar não mas deve ter algum jeito de ganhar dinheiro na internet tentar ganhar dinheiro honestamente e daí daí um rapaz entrou em contato disse não deixa a gente pegar os MSN e tal disse assim não vou montar um site né vamos vender serviço e de sentar então vamos daí ele montou o site em uma coisinha bem básica né e daí criamos o primeiro domínio era aqui sites .com.br aí tá aí fiquei um tempo lá e daí era mais hospedagem de sites e teve entrou alguns clientezinhos alguma coisinha mas coisinha pouca né mas já entrou um dinheirinho daí quando ele pegou e depois daí sei lá não deu mais certo sumiu e fiquei daí eu fiquei sozinho e daí eu peguei daí eu tentei e vou dizer não vou mudar uma empresa né porque daí aquela ali não tinha dado muito certo e tal tinha alguns clientes mas daí se queria uma coisa mais chamativa então até tem até hoje que eu vou entrar aqui ó então entrei aqui na vega host.com era na vega host.com também tenho dois tem um ponto com o ponto com.br na verdade ele vai para o se for o ponto com ele vai para o ponto com.br redirecionar então tem os dois mas eu comecei com ponto com e depois daí eu fui registrar o ponto com.br que tinha outro rapaz também estava tentando registrar só que daí você sabe que o ponto com.br se tem duas pessoas que registram um domínio que já é um nome vamos dizer assim forte né na vega host então na vega host é um nome bem forte e daí ele também estava tentando daí uma hora daí eu conversei com ele daí daí ele acabou desistindo e eu fiquei com o navega host.com.br.com então foi a minha segunda empresa aí sim uma empresa de sucesso aí eu comecei com as ondas de jogos então jogos online tinha muita gente que que eu alugava um servidor servidor dedicado porque não dá para ser em vps porque um jogo online ele precisa de bastante recursos então eram clientes vamos ser assim fortes que alugavam dedicados para botar jogos online e daí desses jogos online eles tinham vendi o acesso para outras pessoas entrarem então eles ganhavam dinheiro com isso e só que na verdade eu nunca consegui criar um jogo então eu quis criar um jogo no servidor de jogo mas nunca consegui nem nem tentei até tentei aqui e ali mas nunca consegui então foi a única coisa que não consegui fazer mas tinha os clientes e daí quando um cliente forte né tinha os usuários a que ele se interessava também criar o seu dedicado seu jogo né seu jogo e daí entrava em contato para saber qual empresa e daí chegavam a mim então passou por por mim comecei com clientes bem fortes assim pegavam para ter noção quando comecei lá eu ganhava 300 reais em cima de um dedicado assim de comissão então eu vendia um preço de x para eles né e ganhava 300 reais e também o dólar não era tão alto na época mas depois daí foi entrando outros concorrentes também aqueles que foram meus clientes também começaram a abrir empresa um abre aqui outra abre ali mas mesmo assim eu continuei então e daí o forte eram os dedicados que na verdade quando eu comecei daí eu comprava de outra empresa que já revendia dos estados unidos então eu já ganhar uma comissão pequena em cima depois que eu comecei a pegar direto que daí eu comecei a conseguir ganhar 300 reais em cima em alguns servidores bem potentes mas depois que eu comecei a pegar direto das empresas estados unidos só que daí eu precisaria de cartão de crédito e daí na época eu lembro que daí eu nem tinha cartão ligou esse pessoal que liga né oferecendo cartão de crédito tal aí eu escutei tal daí era um cartão de crédito do Instituto Ayrton Senna então foi o cartão de crédito que na verdade eu tenho uma coleção de cartão de crédito eu devo ter uns 50 ou 60 cartões de crédito que eu guardo desde aquela época uma hora eu vou mostrar aqui no nosso canal então daí eu pegava daí eu recebi esse cartão e daí eu conseguia pegar e comprar direto dos estados unidos que precisava de cartão de crédito e tal daí eu tive meu primeiro cartão eu não lembro do limite mas não era tão muito não muito alto mas também dava para pagar as contas só que chegou um momento que eu tinha tantos clientes que eu não conseguia pagar com ele cartão daí eu tinha que pegar outro cartão e daí tive que pedir emprestado para um cliente meu da cidade que tem uma rádio e tal eu cheguei a pedir emprestado para ele e para outro senhor lá também eu dava o dinheiro para eles para pagar com cartão e que era tanto tanto pagamento que eu tinha para pagar durante o mês e depois que daí com o tempo que deu criei minha conta não do Banco do Brasil então vou mostrar enquanto eu falo vou mostrar outras coisas que temos aqui E aí e homenizar aqui não vou mostrar ainda aqui porque não tá pronto a parte ali e daí eu criei minha conta no Banco do Brasil daí consegui pegar um cartão mas mesmo assim eu pagava a fatura e daí normal e daí também é o mesmo problema daí chegou uma época que eu comecei a pagar adiantado o cartão desse do o cartão da Ayrton Senna só que daí eu pagava adiantado porque podia pagar no banco na caixa só com o número do cartão só que daí não entrar o limite então tinha lá uns seis mil reais pago adiantado e só que o limite não entrava daí eu liguei para eles e tal e acredito que eles me devolveram o dinheiro que tinha pago a mais depositar na minha conta depois passou muito tempo que eu fui descobrir que daí a gente a gente pode consegue pagar o cartão do Banco do Brasil direto na conta tem que ser direto na conta e o limite já entra então daí eu já consegui melhorar a função do cartão depois que passou uns anos acho que foi 2012 né 2012 que daí eu criei o VPS Brasil.com que na verdade foi um concorrente da vaga na vega-host.com só que daí foi um preço mais baixos e pegar os tipos de clientes porque aqui na vega-host pode ver que os preços já são um pouco mais alto de casa aqui ó e já são 200 e pouco e tal e daí eu criei aqui para pegar clientes mais mais baixos vamos assim cobrando menos e daí como qual foi o boom aqui que deu aqui eu tinha conversado com jogos né na vega-host e aqui eu comecei com rádio online grátis e oferecer alguns planos também grátis para pessoas divulgar e tal e daí consegui alavancar essa empresa aqui eu dei aqui eu consegui bastante cliente e daí aqui foi com o mais focado em VPS que deu VPS é um servidor privado virtual ele fica na nuvem e daí você pode criar plano então você aluga um dedicado e cria os planos os VPS e aluga por um preço mais baixo então assim você consegue ganhar mais e cobrando menos de clientes então esse aqui é o VPS daí tem os planos aqui que conseguem 39,90 ó daí uma barato e depois vai subindo depende da vamos assim dos recursos começa com a memória RAM 1 GB depois vai aumentando e tal e daí na verdade tudo nunca foi fácil eu tô falando tudo isso aqui é para você saber que não foi fácil não daí eu comecei aqui ó só que os VPS eu não sabia criar e não tinha vídeos no YouTube ensinando e daí teve uns rapazes que eles fazem vendiam ainda ainda eu até perguntei se eles ensinariam eu pagaria eles não quiseram me pagar me ensinar nem pagando como criar os VPS e daí eu fui tentando 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 criar os VPS aqui no e daí eu aprendi tal e tanto que agora eu criei eu criei os VPS e eu deixei pré-instalados então os todos os sistemas a maioria dos sistemas os mais usados Windows, Linux, CentOS, Ubuntu então tem todas as versões do Windows eu tenho todos instalados então quando o cliente entra eu vou lá e duplico e daí eu criei bem rápido eu consigo criar vários VPS só que desde aquela época para cá diminuiu um monte a clientela mas estamos firmes sempre aqui sempre entrando clientes tem clientes desde 2015 tem clientes aqui também empresas grande então estamos aqui firme e também estou divulgando aqui para você que queira entrar aqui e conhecer a VPS para ser.com depois disso daí eu comecei trabalhei também com rádios online e tal mas sempre focando a rádios online gratuito então gratuito seria ó eu divulgo a minha empresa de VPS lá mas eu ofereço rádio grátis então sempre tentando fazer alguma coisa assim chamar atenção das pessoas porque ninguém vai pegar e divulgar por exemplo uma empresa sua de VPS ah eu vou divulgar a empresa lá claro que passam quando alguém quer comprar por exemplo alguém que precisa do serviço daí algum cliente já divulga né já vamos dizer assim fala para outra pessoa ah o aluco é uma empresa tal e daí assim vai entrando cliente também mas assim alguém vai divulgar no blog ou vai divulgar no canal de YouTube dificilmente alguém vai fazer isso né sem você pagar então uma você tem um serviço grátis a pessoa pode vai divulgar para os outros e daí lá vai aparecer sua empresa depois disso em 2016 ó demorou um tempo que daí eu comecei com as opções binárias ó deixa eu começar a mostrar aqui ó opções binárias que daí eu falei lá que apareceu do nada lá uma propaganda e eu entrei que às vezes a gente entra né que aparece uma coisinha e tal você não tem interesse mas entra ali para ver que na verdade eu pensei assim não eu tinha pensado em fazer investimentos aqui na bolsa de valores do Brasil essas coisas de ações e tal mas eu quis encurtar caminho né quando eu encontrei opções binárias e ali ali os robôs e tal trabalhando automaticamente né então a gente sempre quer encurtar e daí eu comecei aqui com a depois que eu fui descobrir a corretora bainer.com daí eu conhecia a bainer.com daí comecei a fazer a operar com os botes eu já quando falei em outro vídeo tal mas se você não viu daí eu comecei coloquei baixei muitos grátis né como todo mundo daí pesquisei aqui e fui achando em sites eu até não achei muito no youtube eu achei um site que eu fui no google e apareceu lá buch binária alguma coisa assim e foi baixando e já coloquei dinheiro lá eu já tinha até mostrado aqui o meu primeiro depósito 80 dólares só que daí não durou nem eu acho que nem dois dias né esses 80 dólares porque daí eu comecei a rodar os boots e daí eu coloquei 80 dólares né eu coloquei stake de 1 dólar 1 dólar né porque daí quando você abre o boot ali ó o boot binário ele aparece já com 1 dólar ali né aí o que que você pensa eu vou botar 1 dólar deve ser 1 dólar né o mínimo e não fui não sabia que o mínimo era 35 centavos e daí claro e vai aquela ganância de todo mundo que você bateu a meta você colocou ali daí ele dava 1 dólar 2 dólar 3 nós quatro lá cinco lá e daí você ia tentando e quando dava aquele último lá para bater a meta aí você colocar ou mais uma ou mais uma né tava tentando aí 120 dólares e ganho no primeiro dia e depois um pouquinho mais e assim vai vai chegar um momento lá que deu um dois três vai duplicando ficando ficando aí quando está lá por exemplo no último no último loja que seria para quebrar a banca você fica na esperança que ele vai ganhar na próxima nem e não dá stop e quando vê não sobra nada de você coloca mais dinheiro e coloca mais dinheiro aí você imagina um não sei não ganha é difícil ganhar ninguém vai ganhar ninguém vai ganhar daí você já vou ver vídeo no youtube pesquisa lá né aparece o fulano lá o edson barra a olha aqui ó batendo meta conta real aí você já cresce o olho não mas como é que ele consegue bater a meta ali eu não consegui né só que ele tá oferecendo os grupos para vender então vou comprar aí quanto 500 reais tá comprei fui rodar lá mesma coisa perdi tudo foi indo a mas você não soube rodar antes de eu comprar ele mandou vários áudios de pessoas ganhando e tal e daí no fim das contas você imagina que isso não é possível ganhar dinheiro né só que daí tudo é tempo né eu fui ver que essas opções minárias aqui ó ele é você não consegue ganhar o tempo todo e não é para ganhar o tempo todo ele é tipo de um investimento que você vai ganhar aquela porcentagem e vai parar porque se você ficar tentando uma hora vai dar ruim e isso acontece em qualquer tipo de mercado qualquer tipo de investimento né porque o que acontece quando você vai investir e você investe você vai querer reinvestir porque daí você vai ganhar mais e vai ganhar mais e assim os muitos é a mesma coisa você ganhou um dólar você vai querer ganhar dois depois ganhou tudo no mesmo dia né porque dá para operar 24 horas então você nunca vai pensar que eu vou fazer no outro dia e isso é normal de todo mundo todo mundo não adianta não adianta falar poucos conseguem poucos conseguem é uma tentação é uma tentação poucos conseguem parar e não fazer de novo e acaba perdendo depois daí sim passou um tempo eu só tava lá com meu canalzinho que foi suspenso lá no youtube por nada que eu tava vendo no spam na verdade uma dica aí que eu dou pra quem tiver começando o canal né é você não vai responder ou mandar mensagem em outros canais usando o seu perfil de canal então se você quer mandar mensagem lá em outros canais cria outro perfil aí sem nada ou pode colocar até o seu nome e vai lá e manda mensagem que eu dá pra você virar criar vários canais aí usando a mesma conta então no youtube não precisa usar o mesmo aí claro eu botei algumas perguntas respondi algumas coisinhas lá em outros canais e mas nunca daí no momento às vezes você vai responder alguma coisinha você está divulgando o seu lá porque daí aparece o link do seu ou se pode pôr um link zinho lá e daí eles disseram que foi bloqueado por envio de spam e que na verdade isso aqui não é não é legal até estava conversando com a paz hoje que do trabalho comigo né que você pegar enviar por exemplo tem ele comprou um aplicativo que em um programa que envia mensagens automáticas no WhatsApp das outras pessoas mas aí que o total você está lá no seu WhatsApp bonitinho quando vê uma mensagem de um assunto que você não tem nem interesse é spam porque a pessoa não tá não tá querendo saber daquele assunto e ele tem o WhatsApp dele ali mesmo ele entrando em grupos ou ele digitou no Facebook esses programas aí capturam tudo que é Facebook onde você digitou o WhatsApp ele vai lá e captura e de grupos você tá num grupo lá você entrou num grupo do assunto x você se interessou por aquele assunto e tá lá agora vem uma pessoa e pega o seu número lá e do nada envia para você uma mensagem de um assunto que você não tem interesse aí já é spam né então é a mesma coisa que no YouTube né e você pegar ficar mandando mensagem aqui em outros canais vai aqui e tal eu vou no canal tal aqui e vou lá e coloca uma mensagem ainda coloca o meu linkzinho eu tô fazendo spam porque eu tô tentou divulgando algo meu no canal do outro né e na verdade lá os comentários o que eu tenho para você ter alguma dúvida ou elogio uma crítica ou responder alguma coisa seria isso né então seria eu acho que o meu daí digo para você não fazer isso igual mas depois eu criei o meu novo e daí eu vou te dar investimentos hoje já estamos com cinco mil quinhentos e setenta inscritos lá então começamos em 2018 finalzinho ali novembro então vamos dizer assim faz um ano e alguns meses cinco meses cinco seis meses então um ano e meio estamos com um canal aqui na verdade alguns vídeos aqui os primeiros eu tava olhando aqui no início em poucos dias dava bastante até basta quase mil visualizações mas o que não importa importante aqui era outro tipo de serviço que eu tava no início ali ó porque daí quando você coloca lá boots grátis para você operar baixo e grátis aí tem muito mais visualizações que você colocar outro tipo de serviço mas às vezes você não tem retorno nenhum que daí você tá divulgando algo grátis lá mesmo que tem um linkzinho da de trabalho né para as pessoas fazem cadastro daí você vai ganhar comissão e não e daí o ganho até menor tá vamos voltar aqui no meu site aqui e daí eu criei esse site aqui bem depois um pouco pensando em pessoas que operam no mercado financeiro e acabam não tendo tempo de operar a outros que operam e investem e acabam perdendo dinheiro então esse intuito foi criar para a gente fazer as operações esse aqui foi o intuito do bot binário ponto net então tá aqui criado foi em dois mil e três mil e dezesseis dois mil e dezoito então quase um ano foi dois mil e dezenove eu acho por aí eu tinha criado até antes o sistema mas eu deixei um tempo de parado e engavetado depois que eu comecei a colocar ele no ar coloquei no ar e deu um sistema que muito bem programado então na verdade eu fiz toda a programação dele e daí eu vou ter o entrar aqui no painel para depois chegar no meu último trabalho foi criado esse ano aí sim está bombando então aqui tem tudo aqui os vizinhos ó então todo esse sistema que eu fui feito eu mesmo fiz então eu tenho meus sites aqui e meu canal aqui tem meu site aqui e agora o nosso último sistema aí sim ó foi o boot alto boot binário e também foi eu vou voltar lá no primeiro assunto ó eu vou voltar aqui com o robôzinho aqui porque daí e dá para esconder aqueles blocos ali depois eu vou chegar lá mostrar para vocês tudo bem lá no início quando eu comecei aqui com a empresa que eu contei lá que vem um rapaz e me disse assim não vamos criar um site de hospedagem eu não sabia o que que era né sim e muita coisa eu fui fazendo na internet sem saber o que que era então aqui por exemplo o que que eu fiz aqui que eu fiz aqui que eu vamos assim os servidores né quando eu fui vender servidores lá eu não sabia o que que era nem saber o que que era mas mesmo assim eu fui fazer e depois fui aprendendo o que que vinha ser bom então deixa só botar aqui ó e depois vou mostrar qual é a funcionalidade dele aqui aqui ó e minimiza aqui e atualiza aqui ó então daí vem um rapaz que daí eu fiquei conhecendo aqui porque eu tive vários contatos aí daí eu criei os grupos cria os grupos de whatsapp e daí no primeiro até o primeiro grupo que eu criei foi eu não eu deixei eu não deixei programado ali somente para administrador editar os dados deixei normal porque quando a gente cria ele já ele fica ali para qualquer um editar da foto mudar o nome e eu deixei normal nem entendi como é que era grupo mas mesmo sem criei e daí eu vi que o pessoal começou a a zoar o grupo mudar o nome daí uns mandar uma mensagem e tal e daí no fim eles criaram outro grupo daí foram migrar outro grupo daí eu cancelei grupo e criei um novo só que daí agora eu tenho mais de uns 10 grupos e lotado de pessoas só que eu vi uma coisa assim os grupos antigos e o pessoal vai meio que não sai mas também não vou mandando mensagem né então daí os últimos dois últimos que o pessoal tá interagindo mais mas mesmo assim então lá os grupos criados do whatsapp e nesse meio tempo aí foi aparecendo gente conversando e tal e daí na verdade os boots em si eu nunca vende boot eu vendia mais era oferecia grátis os boots e oferecia mais os meus outros serviços mas daí chegou esse outro rapaz o alcebia diz ele não gosta do nome mas é o nome dele né fazer o que não tem o seu nome não gosta do meu também e daí ele mostrou a plataforma da boot binário alto bot binário mas bem básico assim bem como tava aparecendo ali sem nada uma coisa branca aqui e tal e disse ó eu tenho essa plataforma aqui daí se você divulgar no seu canal nós podemos ganhar o tempo alguma comissão e tal só que daí o que ele tinha que fazer ele tinha que mandar os boots para o rapaz lá o que criou a plataforma de mandar os boots e ele colocar tinha que colocar lá os boots isso demorava e era uma função e não tinha funcionalidade nenhuma era só que os boots aqui era igual aparecia só os boots aqui ó daí você vai clicar aqui esses botões aqui ele tinha tirado tudo e não tinha nada disso não tinha nada disso aí ele criou para lá atrás então até gostei né daí da ideia disse não então vamos vou divulgar e nem sei se entrou alguns clientes foi foi entrado entre alguns clientes e e tal aí ele disse assim não aconteceu um problema lá o cara pegou e bloqueou a plataforma e daí eu vou ter que devolver para o dinheiro para os caras e foi devolvendo o dinheiro para os caras lá eu não sei o que que houve lá acho que eles não deu certo o negócio deles lá daí eu comecei a olhar assim né porque eu sempre eu sou meio que quando eu vejo uma coisa eu não sou você se tem sim mas eu penso assim sempre criar algo parecido se não vou desvencilhar tentar fazer algo eu consigo fazer então disse para ele não vou deixar assim eu vou eu vou tentar fazer a nossa plataforma mesmo não entendendo é claro que eu entendo da barra e tal mas vou ver como é que funciona daí eu já faço programação aí meus sites fui todos eu fiz ó esse aqui bps brasil o design dele não é muito bonito né as imagens pode ver que sempre tem alguns defeitinho aqui ó fundo branco aqui aqui também meio assim tá aqui né meu trabalho forte mesmo é a programação então por isso que eu consigo fazer qualquer tipo de programação e daí se não então vamos fazer a nossa plataforma vou fazer né vamos fazer é mas é que daí cada um faz aquilo que sabe mais né então na verdade ele trabalha com os boots então e eu trabalho é com a programação daí foi e foi algum tempo e tal procurando e abrindo e tentando daí quando comecei a aparecer um erro aqui daí que não era licenciado daí quando entrava de site não é licenciado daí então vamos procurar como é que tem uma licença para ter uma plataforma então tive que pesquisar tudo isso e daí ficou básica né ficou básica ficou praticamente igual da baile só que daí eu fui aos poucos daí apareceu dois clientes querendo uma plataforma aqui que daí não nós temos a vida de sniper deixa entrar aqui eu vou entrar aqui no último vídeo olha isso aqui daí eu tenho que ainda abrir na época aqui ó ó daí essa aqui tá a nossa abertura aqui esse que o vídeo que eu coloquei aqui ó divulgando a plataforma e daí daí eu fui desenvolver porque daí eu não queria pegar e mandar esse site porque eu não queria pegar aqui ó e daí vem alguns clientes querendo uma plataforma procurando a plataforma da baile e daí esse aqui é um site e lá dentro tem a plataforma que é um site para divulgação aqui dos planos e tal e daí vem esses clientes querendo só que daí com o tempo demorei um tempo para terminar isso aqui a entreguei aí entreguei para eles o nosso cliente primeiro que eu tenho bem forte não vou falar o nome dele aqui né para não o anciante ético daí criamos a plataforma mas tinha algumas coisas que tinha que ser arrumadas desde a primeira versão então agora aqui já estamos na aparece aparece aqui embaixo 2.0 então já tava uma versão bem atualizada dela que daí vem assim essa parte do do menu aqui que dá para esconder e aqui em cima também ó daí que eu fui colocando recursos de monte nela colocando coisas assim que nem a baile não tem né ó por exemplo aqui coloca o whatsapp aqui boto o chat aqui ó a maioria das corretoras não tem chat porque daí você tem que ter alguém ali que tem que estar respondendo só que daí eu tenho meu chat aqui aí eu tô o tempo todo na internet então as pessoas mandam mensagem ali eu já respondo daí eu chat usa aqui ó e usa aqui também é o mesmo eu sei que o mesmo também então cai tudo no mesmo local só que daí quando o cliente daí tá intuito nem era esse de pegar e fazer plataforma e comercializar a plataforma assim os planos porque daí como a gente viu que muita gente perde dinheiro na corretora inclusive eu fui um deles né e tem muita gente que vende os boots boots caros até um boot né e depois não tem suporte a pessoa que compra não tem suporte não tem atualização não recebe atualização porque daí você depende da pessoa enviar uma atualização sabe que geralmente isso não acontece né quem vende diz que vai receber atualizações grátis e tal mas você fica naquela dependendo da pessoa daí tem que entrar em contato então o intuito aqui era para criar os planos e daí a pessoa operar aqui com os boots lá e os boots aparecem aqui todos aqui tá mas daí como vem o cliente interessados querendo plataforma e tal daí eu então mas eu não vou enviar essa aqui porque esse aqui é o nosso site né e é uma coisa que eu criei aqui ó mas eu editei todo ele tá pronto aqui não tem um painel para editar o site e sim o painel de cliente ó já planos e vídeos e tal para os clientes entrar aqui ó então daí aqui entra aqui no site e tal depois vai entrar na plataforma então já é algo que a pessoa vai entrar aqui ó ó aqui já é igual ó da da baile ó então esse aqui é praticamente igual a da baile só que daí tem esse robô aqui diferente e essa nova versão aqui ó ficou algo assim ó que eu cuidei de todos os mínimos detalhes os mínimos detalhes ó tem o plano e tal é mais básico aqui ó pode ver que é mas tá aqui os boots funcionando tudo alguns botões estão aqui ó e daí eu dei bastante melhorado até nessa parte aqui eu cuidei dessa parte aqui ó que parece o fundo porque daí aquela plataforma lá que ele apresentou no início aqui era um azul bem fraco não tinha nada a ver com essa cor aqui ó então azul fraco aqui não tinha se essa parte aqui ó de colorido aqui ó que era uma cor que combina com essa cor aqui ó e esse aqui é o fundo dessa aqui ó então já ficou alguma coisa mais vamos assim combinando né porque daí você botar uma cor que não tem nada a ver com as outras tá mas tá fazendo aí eu mudei aqui a data também ó porque lá na baile você sabe que ela aparece em inglês né aí é e é o horário deles lá e aqui eu coloquei o nosso horário em português ó português português então aqui já é português nós somos do brasil né porque eles vão falar inglês daí vem então vamos criar uma nova aqui e daí vem essa plataforma autoboot ó você viu que aqui ela fica inteirinha aqui mas vem o menu aqui ó e vamos ver que quando carrega vamos começar desde o início que esse foi o meu último só que eu não vou parar por ele por aqui não tenho vários projetos e várias idéias porque agora quando entrou aqui eu vai abrir aquele negocinho eu eu pensei até naquela entrada ali ó como um aplicativo então quando tem um aplicativo no celular você não entra lá não tem um logozinho que abre ali sempre bem rapidinho e some qualquer aplicativo assim quando você cria um aplicativo já tem que colocar aqueles logozinho ali então pensei naquilo ali daí entrou aqui ó ele carrega essa parte aqui primeiro depois vem o menu e daí dá pra assumir o menu ó tira o menu fora tira lá em cima fica a plataforma inteira aqui pra pessoa operar aí aqui tem o chá o whatsapp ó e o chat quinta pessoa tem dúvida ali tal aí aqui ó aqui dá pra mudar o plano só que daí isso aqui vai aparecer só para o administrador ou para quem tiver em teste então se o administrador liberar o teste ele vai poder mudar aqui ó enquanto tiver em teste ele pode mudar o plano que ele quiser para testar só depois disso que ele quando assinar um plano esse menu aqui vai sumir não aparece ali e aqui os bootes ó e qual é a diferença dessa plataforma é que os boots já estão aqui ó não tem como você selecionar no computador não tem como baixar eles aqui ó então já virou um negócio só que é um negócio vamos assim honesto é para quem desenvolve os bootes tem estratégias e que é repassar para pessoas que estão começando ou que não tiveram bons resultados então elas vão ter uma plataforma e onde vão colocar os boot delas ea pessoa vai 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 operar aqui ó então aqui não tem erro você não vai estar comprando um boot e daí quando você até você recebe num agora pouco no whatsapp que uma pessoa tem um canal aí que vende boot e daí as pessoas vão lá reclamar bloqueia claro ele não tá nem aí ele já ganhou o dinheiro dele e já era né e aqui é diferente que você tem acompanhamento os boots estão aqui ó e daí o que acontece aqui ó quem comprar plataforma ela vai poder atualizar os boots no momento que ela quiser então ela atualiza toda semana vamos imaginar ela atualiza aqui automaticamente a pessoa entrou aqui ó quando ela clica aqui ó isso aqui atualizado para a última versão do boot então não é que o boot está aqui e daí a pessoa o administrador atualizou lá e ele tem que atualizar aqui pra mudar aqui não sei que atualiza ele automático e mesmo quando mudar o plano aqui ele só clica aqui ó ele já muda aqui só que não vai aparecer porque não tem nenhum boot ali mas ele já muda automaticamente então foi tudo pensado uma coisa assim é uma coisa muito bem feita então aqui aparece para trocar as contas ó normal aqui e daí com essa última atualização aqui que eu fiz pode ver aqui ó o azulão aqui aquela faixinha laranja aqui e aqui tá o básico da bairro fundo preto lá em cima agora aqui eu faço a última atualização que eu fiz quem adquirir a plataforma aqui que eu vou botar um botãozinho branco aqui ó porque daí fica sumido ali por causa do preto né vai poder mudar tudo 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 desde esse menu aqui ó muda imagem lá em cima aqui é uma foto que seria a foto do cliente né para colocar mudar o menu deixa colorido coloca o whatsapp aqui ó ou se não colocar ali não vai aparecer nada se não colocar o chat também não vai aparecer nada e tem essa barrinha aqui ó e essa barrinha aqui combina com essa cor aqui do de cima ó então aí ele muda essa cor aqui ó que nas primeiras versões podia já mudar pode mudar essa imagem aqui e ativar as redes sociais vai aparecer todos os link zinho aqui das redes sociais aqui em cima tá e daí aqui ó tem esse mais aqui é para abrir abas ó é algo que eu tive uma idéia assim de de abrir abas nunca ninguém disse assim não ó ficou legal ou melhor essa parte aqui todos que adquiriram a plataforma nem comentaram mas é algo que eu tinha uma idéia na cabeça e daí eu disse não vou botar aqui a aba só quero que ele criava aba 1 aba 2 pensando assim sempre causa própria né eu sempre pensava assim não quando eu pegava ia testar um robô ia testar outro pegava aqui duplicava aba e duplicando duplicando e daí eu pensei não vou duplicar aqui ó mesmo aqui ó ó então aba 1 aba 2 tudo dentro da plataforma então a pessoa quer usar um boot aqui quero selecionar esse aqui aqui tá vou rodar esse aqui aqui e vem aqui e seleciona o outro então posso usar um boot aqui na aba 1 na aba 2 então ela fica tudo aqui ó sem mudar nada sem atualizar nada e tudo assim e daí seria isso aqui o negócio tá das águas você pode mudar essas imagens essa imagens aqui também que esse que é o padrão da baile e muda tudo e muda tudo e muda todas as cores aqui ó a cor desse texto aqui ó daí esse aqui vai combinar com essa o fundo daqui uma combina com uma cor da outra e aqui ó quando por exemplo a pessoa da play e aí no boot e daí vai aparecer essa parte aqui ó essa parte aqui vai ficar estática ela não vai se movimentar junto ó então vai ficar sempre ali paradinho ó claro eu posso fechar lá e dela só vai se movimentar essa parte daqui ó porque essa parte que não tem como deixar menor que ela ela aparece todas as operações aqui dentro aqui aparece o saldo e tem essa mensagem zinha abaixo aqui ó aqui na baile lá em inglês e nem mudando para português nunca vai mudar aqui estão as informações eles botam bem no texto bem clarinho aqui a pessoa só se olhar bem de perto ali ver o que que é mas é que eles dizem que se parar o boot se parar no boot impedirá novos negócios qualquer negociações em andamento serão concluídas pelo nosso sistema é um aviso que eles colocam ali tá mas aqui é tudo em português ó português e daí você pode operar aqui você pode usar aqui só que daí tá deixa eu continuar aqui mostrando aqui pode mudar esse fundo aqui ó então nessa atualização nova tá daí como é que você vai mudar ali você vai clicar aqui ó configurar olha olha o tanto de links que tem ó só para o administrador o que não é só uma plataforma que você está adquirindo ó não é só uma plataforma e putz ali ó tem a plataforma de faturas lista de clientes e daí tem que ter o cadastro dos clientes e tem outras funções aqui linkzinhos do menu ali pode colocar download vídeos aqui as pessoas podem enviar pagamentos que elas fizeram e tem a parte bem legal aqui de afiliados o sistema de afiliados então quem por exemplo criam um cadastro e daí pode divulgar o linkzinho da plataforma e daí ganhar comissão por isso é uma boa para os marketing digital né tem muita gente que gosta de divulgar e ganhar comissão por isso e e esse desconectar pensei até nessa parte aqui de desconectar daí você poderia clicar e sair aqui e sair normal mas olha aqui como acontece ó aparece até uma mensagem que você desconectar e ela trava toda a plataforma e daí você vai sim daí você sair ele vai sair não volta então tem essa partezinha aqui ó tá então seria isso aqui daí fiquei com mais um negócio aqui na plataforma só que daí a minha intenção nem era essa né primeiro até a plataforma aqui para ter clientes e pessoas operar e depois apareceu gente querendo plataforma e agora tá aparecendo bastante gente querendo a plataforma então tá um tá bem legal então um negócio bom para quem tá em casa né então se você pensa em que um negócio vamos ser honesto né eu não quero negócio desonesto né as pessoas ficarem enganando os outros e ganhar dinheiro em cima numa plataforma a plataforma e sim você vai ter os coloca os boot você vai colocar estratégia e você coloca aqui ó a vida estruturais e coloca os linkzinhos aqui ó mostrando e os seus clientes vão poder operar aqui os bootes que você colocar aqui ó e também por exemplo quem quiser adquirir a plataforma nós podemos colocar os nossos outros bootes aqui também então você pode adquirir junto com alguns nossos e ou ter os seus próprios bootes e eu coloquei outra funcionalidade aqui que cada cliente pede uma coisa daí eu vou colocando daí só fica para os outros também daí colocar vários gráficos ó então a pessoa pode clicar aqui ó e abrir um gráfico para abrir outro e daí esse gráfico que dá da baia esse gráfico que só tem como ser colocado aqui ele assim no pode botar até um negócio em cima tá preto ó isso aqui tem um mudar a cor né então acho que vamos não sei não tá funcionando direito aqui agora tá ali ó apareceu margarida então agora eu botei no modo escuro e você pode abrir aqui os gráficos e acompanhar ali ó mas não é não é abrir os gráficos aqui ficar acompanhando e deixar o robô rodando lá né então é você tem que ter as estratégias e passar para os seus clientes então parece que estão os gráficos ali né os gráficos estão se movimentando e daí a pessoa tem que tem que operar esse aqui é um segundo ó então esse aqui é outra coisa né só que ele tá estranho que não tá aparecendo direito ali porque você tem que colocar bem na hora para aumentar aqui e tal esse gráfico dele aqui é bem legal parece que tá parado né não sei eles mudaram aqui não dar alguma coisa que pode ter algum bug né tá essa parte escura aí sei lá mas a coisa da baia está sempre atualizando só que daí o que acontece com essa nossa plataforma como a bainer sempre atualizando você vê que ele sempre aparece uma mensagenzinha aqui dizendo que estamos atualizando nosso sistema e aquela mensagem que aparece aqui agora não apareceu nada mas sempre aparece que a mensagem dizendo que vai atualizar o sistema então a gente está sempre atualizando ela colocando novos recursos e atualizando também para ela ficar com ela é conectada na bainer então ela se conecta lá tá deixa eu só entre mostrar aqui como é que sai como é que conecta ó eu deixei essa parte aqui bem porque aqui na bainer lá ele fica esse grandão desse tamanho tá mas no computador não tem problema agora quando você vai no celular outra coisa legal que eu falar que ele funciona perfeitamente eu já tinha falado no início né no smartphone então é uma coisa assim bem legal porque a gente sabe que a maioria das pessoas pouco não tem só tem celular né pouco tem notebook só mais pra trabalho e tal mas assim pra operar como investidores tem um celular né smartphone e ele funciona perfeitamente então daí eu arrumei essa parte aqui para ele ficar bem tamanho do celular não fica mais a ordem menor pra sair aqui ó a única coisa que fica grande isso aqui ó é isso aqui esse que sempre vai ficar grande assim só que no celular você movendo com o dedo pra cá e pra lá você consegue ver toda essa tela aqui acompanhar todas as movimentações aqui nessa parte aqui então essa aqui ela nunca vai ficar menor que isso aqui porque ela é uma tabela e daí ela tem todas as informações que você tem que fazer o vídeo da conta referência fazer o horário aqui carinho da data hora essas traduções da bairro tipo de negócio assim então ele vai ficar sempre grande assim mas o resto ele fica bem compacta compacto compactado para funcionar perfeitamente no celular é um aplicativo em breve também teremos um aplicativo para a pessoa está lá no smartphone com o aplicativo fica bem melhor para eles operarem lá para eles entrarem e daí já fica instalado no celular então teremos o aplicativo também então daí é assim que funciona a nossa plataforma tá então vou sair aqui ó vamos ver aqui para sair a normal sair e eu também não é conta real ó desconectou você olha volta para cá ele faz tudo isso automático carregando aqui e vai voltar lá para a página sem tá conectado ou na baixa só que lá na baixa ele atualiza tudo em cima bom então por exemplo quando eu quando alguém entrar aqui ó e vai conectar ele não vai atualizar todo o site vai atualizar só essa parte que da plataforma e só que na verdade ele entra na aba 1 na aba 2 ele não atualiza ali pode ver que ele saiu aqui também então daí ó ó parece um link aqui para conectar na corretora só que daí em vez de conectar direto eu tive uma idéia aqui ó na verdade quem me passou a idéia foi o outro rapaz que tinha comprado a plataforma então sempre vão me passando as idéias ou aquilo que querem e eu vou repassando aqui em atualização só que fica para todos então o cadastro dele o cadastro corretor daí você vai colocar o seu link de afiliado e coloca aqui para ficar para a pessoa se cadastrar que não tem um cadastro então ela mesmo comprou o plano não tem cadastro mas cadastro aqui ou já tenho cadastro vai se conectar na corretora em vez de atualizar todo o site eu pensei em colocar um pop up ó que ele abre aqui ó só que no smartphone ele abre na tela inteira ali então ele não vai abrir outra página mas nem se nota né então em vez de tá aqui tá ou pode conectar se ele vai atualizar aqui vai mostrar o meu logozinho aqui ó e já vem para cá ó ficando legalzinho carregando aqui e o logozinho lá e ele atualiza tudo automático aqui ó só que se você tiver com duas abas abertas ele não vai atualizar aqui e você sempre atualizar na aba 1 mas se não tiver com água nenhuma de atualizar ali ó conectou aqui ó tá daí o que que eu pensei que daí nas configurações em vez de você pegar e fechar aqui se você fechar e fechou ou você pode minimizar ele deixar aqui ó vai usar ali e tal e começa a operar aqui normal algo bem legal aqui ó que nem na vai no lugar nenhum tem né nem na se você como adquirir de outra pessoa que eu sei que dois tem as plataformas quer dizer essa aqui só tem nós né criar alguma plataforma que não tem nada a ver com a nossa é bem poucos recursos você vai poder liberar testes na conta de demonstração apenas olha aqui ó e permitir vamos aqui afiliação aqui os afiliados a liberar testes ó algo incrível não tem lugar nenhum do mundo você liberar testes em conta de demonstração só na margem lá né tem que vai liberar o teste e mas você tendo saldo na conta real você vai entrar na conta real lá e aqui mesmo se tendo saldo na conta real ele não vai aparecer se você ó não liberar nenhum teste tá então não é libera teste nenhum para ninguém que fizer cadastro aqui mas aí você coloca liberar testes só em conta de demonstração ó e daí aqui marca quantos dias ó então daí por exemplo você liberou aqui o teste enquanto demonstração só vai aparecer quando ele teste ali ó vou até mostrar aqui ó e daí eu vou mudar meu perfil ali para mostrar ou senão você libera teste na conta de demonstração em real daí como se tivesse ativo só que daí ele vai bloquear que quando você marcar esses dias por exemplo você bota um dia aqui que quando chegar um dia depois ele vai bloquear o acesso à plataforma colocar dez dias e vai poder testar durante dez dias então você não precisa ir lá bloquear a conta do cliente de que você quiser ele vai fazer isso automático então é tudo automático então deixa assim não tá tudo diz aqui só que daí claro que se ele já tiver o cadastro cadastro fica marcado tantos dias que ele vai bloquear se tiver marcado aqui dois ele vai marcar para dois dias mesmo que você mudar aqui ele não vai mudar lá na conta do cliente e sim para novos cadastros eu vou atualizar aqui é aqui você muda todos os dados tudo tudo por aqui em configurações tem todos os vinte vinhos aqui ó agora também tem os links de menu ali atualizou aqui ó ele envia depois da mensagem aqui ó tá primeiro tem que ir em perfil aqui ó e daí eu posso minimizar aqui ó e editar perfil que daí vai editar o meu só direto só que quando eu ir em lista de clientes vai estar lá também ó e aqui ó ele tá aqui como cliente ativado ativado e vai vencer lá eu botei lá para 2030 então vou montar cliente de teste atualizar aqui ó atualizado tá vou ver aqui aqui tá normal porque daí quando eu mudei lá e ele vai continuar aqui as contas não vai sumir automaticamente mas daí quando o cliente entrar aqui dentro novamente quer dizer vamos pensar assim quando ele tiver feito cadastro e liberou teste lá e já se conectou ali tem conta real tudo tem saldo mas quando ele entrar aqui ó vai aparecer sua conta virtual porque ele está em cliente de teste e aqui nas configurações eu liberei para ele testar na conta de demonstração a conta demonstração tá então vou mudar aqui vou colocar liberar testes em conta de demonstração e conta real vamos ver o que acontece atualiza aqui ó essa funcionalidade de minimizar ó bem legal porque não precisa fechar ali tá continua normal aqui né mas quando eu atualizar aqui vamos ver o que acontece ele tá um cliente de teste ó vamos ver aqui ó o que vai acontecer ó pareceu conta real também todas as quantas reais que tiver que tiver ó de coenho sério né de coi tudo aqui ó então você viu que não tem erro nenhum pode liberar aqui aqui tava cliente ativado mas que deixa atualizar aqui para mostrar que ele vai mudar para cliente de teste e quando expirar a conta por exemplo se ele criou uma conta de teste ali e tá rodando tá operando normal ó cliente de teste constata acontece e quando chegar o dia do vencimento ó vencimento 22 e 4 se tivesse 22 aqui 22 e 4 para amanhã por exemplo hoje 9 10 5 2020 quando chegasse amanhã e bloquear o acesso e não ia ter acesso à plataforma e mostrar uma mensagem aqui ó ele não pode operar mais e a mesma coisa quando ele assina um plano você pode criar os planos e colocar aqui plano mensal vitalício que tá vitalício que seria um pagamento só mensal todo mês daí tem pode colocar dois meses três meses quatro meses até 12 meses e vai bloquear automaticamente então ele tá cliente de teste aqui deixa eu editar aqui o perfil novamente e mostrar aqui pra ver se ele como eu tô de administrador não sei se o administrador pode não bloquear mas cliente de teste vamos colocar o vencimento dia 9 seria hoje 9 do 5 de 2020 vamos ver se ele vai bloquear hoje ou ele ainda libera o dia 9 ó daí ele vai aparecer quando ter expirado ele vai aparecer aqui para cliente expirado né então coloquei dia 9 ó ainda não tem que colocar ó ainda tá normal ali a conta porque ele vai expirar ainda no dia 9 então hoje é 9 então ele ainda tem dia vamos colocar dia 8 e daí ele ele ainda dá pra usar no dia que vence né por exemplo que colocou que se colocasse 8 e 5 vamos ver aqui o que acontece agora ó ó sua assinatura expirou no dia 8 de 5 pagar a fatura 2 daí ele vai aparecer aqui para o cliente pagar a fatura se tiver alguma fatura em aberto tá você viu que aqui tem um xizinho de fechar aqui mas isso aqui eu coloquei para o administrador administrador ele vai sempre ter um xizinho de fechar ele pode fechar mas o cliente de vamos atualizar aqui ó o cliente normal ele não vai ter esse xizinho então apareceu bloqueou e mostra aquela mensagem ali ó e ele não vai ter acesso mais a plataforma então mesmo que ele tenta burlar ali apagar aquela remover essa coisa aqui ele também tem outra parte que ele é bloqueado aqui na parte dos boots então aqui bloqueia então não vai poder abrir os boots então mesmo que feche aqui ó e não vai ter os boots aqui aparece inspirado e se for cliente desativado pode desativar ele não vai conseguir nem entrar aqui nem se conectar e quando eu comecei lá na plataforma na plataforma então pode editar perfil lá e deixar a cliente de teste né porque daí ele tá de teste mas tá inspirado ó porque venceu no dia 8 e 5 mas se você colocar desativado ele não vai poder entrar ali vai quando se conectar ele não vai poder entrar e aqui escolhe o plano dele ó então seria isso aqui eu não entrito não era mostrar que a sua finalidade mas sim mostrar os nossos serviços desde quando eu fui lá em 2005 e agora em 2020 ó então você que está em casa aí pensando assim não eu morrer de fome eu não tenho que fazer ele seria um ótimo negócio na internet mas o que que eu digo pra você se você já é trabalha com boots legal né você vai ter sua plataforma você pode adquirir conosco aqui e vai divulgar para seus clientes e vai ganhar dinheiro aqui também eles vão e só que você tem que ensinar para eles também ganharem e continuar com você e divulgar para outros clientes para outras pessoas que estão porque esse negócio de opções binárias toda hora está entrando gente né a gente quebrou a cara e quer ter um ganho real né e quer aprender e outros que estão começando e você que quer operar com os boots você também só quer operar é um bom negócio para você fazer um investimento mas você tem que pensar que aqui já aqui já é um esquema diferente ó para você que tem dinheiro que é investir daí você tem que fazer com um investimento aí você vai ganhar uma porcentagem aquele valor daí já não é um negócio como você tem uma plataforma e ter clientes que pagam por assinatura e daí você tem um rendimento mensal por isso pelo seu serviço agora você que vai operar aí você vai ganhar dinheiro na internet mas para isso você já tem que ter um dinheiro então não é que você vai começar do nada e seria fácil você colocar um dólar um dólar não mínimo é 10 e daí ganhar um dólar por dia e ganhando duplicando e quando vê estava com 100 200 300 depois mil isso aí não existe o mínimo de cinco doses que eles liberam para colocar na baile mas não adianta você tem que colocar um valor mínimo bom e ganhar um pouco em cima daquele valor que você coloca aqui ó é assim que funciona as opções binário aqui que eu falei ó apareceu mas é que o administrador ele aparece então seria isso que eu tinha pra falar pra vocês o que tinha mais aqui ó agora não tô lembrando mas seria essa parte aqui da nossa plataforma para você se você tiver interesse em adquirir nossa plataforma você tem contato conosco tem o whatsapp aqui é que eu vou colocar aqui embaixo ó meu whatsapp e meu e-mail e e você pode entrar em contato conosco e mudar todas as cores aqui e deixar a cor que você quiser ou entra aqui na vpsbrasil.com ó e eu tenho várias ideias aqui de outros negócios também aí você fica ligado no nosso canal e eu vou criar outros serviços e você também pode verificar aqui no nosso canal então seria isso aí eu quero agradecer a todos e vou chamar outra coisa que eu tenho um sonho de criar um canal de imitação mas só que daí aqui não tem nada a ver né mas eu vou terminar o meu vídeo com as minhas imitações agora fazendo vários personagens vamos assim personagens né é mais o principal de todos é ele mesmo é ele e ele tá sempre aqui porque ele dá uma gaguejada e daí fica legal porque daí se você esquece alguma coisa é você você lembra quando você gagueja é você Lombardi não não Lombardi não 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 já se foi e depois tem esse presidente aí né ele fala mais pausadamente e com certeza e Silvio Santos então é isso eu quero agradecer a todos e dizer que de uma forma ou de outra está terminando o nosso vídeo é nosso site e a nossa plataforma de sucesso oi tchau